Pelo menos 65 mortes, só em Maringá 6 pessoas já foram vítimas da doença e os números não param de crescer, né Letícia? É, Nader, infelizmente a Secretaria do Estado da Saúde divulgou mais um informe semanal e os números continuam assustando. Mais de 5 mil, foram registrados na verdade, mais 5.528 casos de dengue e mais 6 mortes por conta dessa doença aqui no Paraná. Então agora o todo é o seguinte, mais de 110 mil casos já foram registrados aqui no nosso estado. E como você disse, 65 mortes, 65 pessoas já morreram por conta da dengue. Aqui em Maringá, foram 6. Lembrando também que teve algumas mortes aqui na nossa região, como São Jorge e Doivaí. Então o pessoal precisa continuar se cuidando, não é porque está no inverno, que não tem chuva, que não vai ter mais o mosquito Aedes aegypti. Então a gente precisa manter os cuidados, Nader, para evitar que esses números continuem crescendo. E a Letícia falou tudo, né? O problema é que muitas vezes você não toma os cuidados necessários para evitar a dengue aí no seu bairro, na sua comunidade. E acaba trazendo a dengue, o mosquito Aedes aegypti, para a sua região. Só que essas pessoas que não tomam os cuidados, muitas vezes elas não são contaminadas, não ficam doentes. Acaba trazendo a doença para vizinhos, familiares, amigos e essas pessoas acabam se tornando vítimas. Ou seja, o descaso feito por muitas pessoas provoca a morte de muitas outras. Eu sempre digo, né? Quando envolve a dengue, e eu vou dizer para você, se um dia eu tiver um familiar vítima da dengue na região, causada pelo descaso de algum morador, ou pelo desrespeito por parte do poder público e não limpar um terreno que seria público, sabe aqueles locais onde ficam latas depositadas que deveriam ser limpas por moradores? Eu entraria com o processo, eu reivindicaria a responsabilidade por essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela coloca em risco a vida de outras pessoas. Não é responsabilidade de todos nós a dengue. Não é só do Estado, não é só do município. É nosso também, porque muita gente joga lixo em calçadas, joga lixo no meio da rua, terrenos baldios, e é todo dia. Só que essas pessoas não têm responsabilidade pela vida do outro, e deveriam sim ser responsabilizadas. Não para de crescer o número de mortes, e a Letícia falou muito bem. Não é porque estamos num período de inverno que a gente deve parar de se preocupar. Latas, vasilhas, caixas d'água, piscinas, principalmente agora onde pouca gente usa, o pessoal reduz um pouco o nível da água e fica ali aquele monte de água parada. Você deve denunciar. Só com a ajuda de todos nós vamos conseguir combater a dengue.